Perigo E essa saudade judia Quem inventou a distância Não tinha noção do tanto que doía Deve ser o mesmo que inventou a bebida Pra acabar com a vida De quem tabaqueado, largado, Sofrendo de noite e de dia E essa saudade judia Quem inventou a distância Não tinha noção do tanto que doía Deve ser o mesmo que inventou a bebida Pra acabar com a vida De quem tabaqueado, largado, Sofrendo de noite e de dia Chora, sanfone! Bate na palma da mão aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Eu tô ganhando disparado Disparado E essa saudade judia Quem inventou a distância Não tinha noção do tanto que doía Deve ser o mesmo que inventou a bebida Deve ser o mesmo que inventou a bebida Pra acabar com a vida De quem tabaqueado, largado, Sofrendo de noite e de dia E essa saudade judia E essa saudade judia Quem inventou a distância Não tinha noção do tanto que doía Deve ser o mesmo que inventou a bebida Pra acabar com a vida Pra acabar com a vida De quem tabaqueado, largado, Sofrendo de noite e de dia E essa saudade judia Toma que ele percebeu Doi Doi Do